Hello my friends, aqui é a Gabi, vim trazer pra vocês mais um vídeo, galera. Eu estava andando por aqui, por essa região, e encontrei aqui essa oferenda aqui. E é o local onde tem a máscara Pagan. Então eu resolvi trazer um vídeo pra vocês, mostrando a localização de todos os chapéus secretos e de todas as máscaras secretas no jogo do Red Dead Redemption 2. E a localização da máscara Pagan é exatamente aqui onde eu tô. É só vocês marcarem aqui perto de Big Valley. Bem onde eu tô exatamente, não tem erro, vocês conseguem encontrar essa máscara. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês colocarem exatamente onde eu tô. E aí vai ficar bem fácil pra vocês encontrar aí a máscara Pagan, que fica bem aqui próximo da região de Big Valley. Quando vocês chegam aqui, ó, nessa parte aqui, perto da máscara, perto dessa oferenda aqui, vocês conseguem inspecionar, né? O Arthur, ele vai meio que desenhar no diário dele, essa coisa aqui que vocês encontraram. E depois que vocês inspecionar, vocês podem chegar próximo ali da máscara, que vocês vão conseguir pegar a máscara. Uma dica aí pra quem se pergunta o que que acontece com os chapéus na hora que você troca, é, às vezes, se você estiver usando um chapéu secreto, uma máscara dessas que você encontra, e o Arthur joga no chão, é, não tem problema, vai ficar no seu armário lá quando você vai trocar de roupa. O cavalo, ele só suporta carregar até cinco chapéus, então, às vezes, você vai procurar um chapéu aqui e não aparece, porém, quando você for no acampamento ou num hotel, vai estar lá dentro do seu armário todos os chapéus e máscaras listados, tá? A próxima localização é a localização de um chapéu, fica aqui dentro dessa caverna. A localização, ela vai ficar bem aqui onde eu tô, exatamente aqui onde eu tô. Vocês podem colocar que vocês vão sair de frente aqui da entrada da caverna, fica bem aqui na região de Big Valley, ó. E é bem fácil de localizar, é só vocês colocarem bem aqui onde eu tô, seguindo esses pontilhados aqui, ó. Você consegue ir certinho até a caverna, é, então fica bem fácil de localizar. Bom, aqui nessa parte, quando a gente entra aqui na caverna, eu vou pegar aqui a lanterna, aconselho vocês também a pegarem a lanterna, porque é meio escuro. É, vocês vão entrar aqui dentro, não tem nenhum segredo. Tá vendo aqui esse, essa alavanquinha aqui? Essa alavanquinha a gente vai utilizar ela, pra ela explodir aquelas pedras que tão ali, e aí quando explode, libera a passagem pra gente ir até o chapéu. Então a gente vai apertar aqui pra utilizar, e assim que você aperta, explode lá embaixo. A lanterna, ela serve porque lá embaixo é escuro, aqui não é, mas lá quando você passa por dentro da passagem, é bem escuro, então você, é preciso você estar com a lanterna pra você poder entrar aqui. E aí você abaixa, e vai até o final da passagem. Chegando aqui nessa parte, é, vocês veem que não tem nenhuma passagem aqui do lado, né, além dessa passagem aqui à sua direita, que é exatamente aonde a gente vai entrar. Então, se você observar bem, não tem nenhum outro lugar pra você entrar, então a única porta que tiver, você entra. É, vocês vão entrar aqui nessa passagem, e logo aqui à esquerda vai ter o corpo de um, de um homem morto. Nesse corpo vocês conseguem encontrar uma faca secreta, né? Vocês podem pegar também, é, da coleção. Vou abrir aqui pra vocês verem essa faca, ó. É, eu não tenho muitas facas não, na verdade eu peguei bem poucas, mas é essa faca aqui. Você, faca de lâmina larga. Aí você pode pegar essa também, que já vai ficar incluso aí nos seus itens. E depois você pega o chapéu que tá caído ali, do lado do corpo do cara morto. É só vocês ligarem a lanterna que vocês vão enxergar direito aqui, mas tá bem caído ali, do lado do corpo do cara aqui, esse chapéu aqui. Pra sair da caverna é a mesma coisa, né? Eu vou mostrar pra vocês como que faz pra sair aqui, só pra não ficar dúvida. Mas é só vocês seguirem o mesmo trajeto, pode até ir correndo, que não tem problema. E é isso, só sair da caverna, sem problema nenhum. A próxima localização é a localização de um chapéu também. Fica aqui nessa região aqui de Grizzlies, nesse Monte Agem aqui, né? É, bem nessa região de Grizzlies mesmo. O que vocês vão fazer, na verdade, é colocar a localização de vocês exatamente aqui onde eu tô. Bem no finalzinho dessa estradinha aqui, vocês vão colocar a primeira localização de vocês aí. Isso é uma forma que eu faço pra ficar mais fácil de conseguir encontrar o chapéu. Vocês vão chegar bem aqui onde eu tô, nesse mesmo local, e vocês vão seguir aqui em frente. Vai ter algumas pedras, então toma cuidado pra não cair. Vocês sabem que essas localizações hoje tem gelo e tem muitas pedras. É, corre o risco de cair lá embaixo e de morrer. E vão descer aqui, nesse trajeto, devagar, sem muita pressa, pra não correr o risco de acontecer nenhum acidente. Chegando aqui, é bem aqui que tá o chapéu no corpo desse cara. Que fica bem aqui no M. Então, eu falo pra vocês colocar a localização primeiro ali no finalzinho da estrada e depois vocês colocarem pra cá. Porque fica mais fácil de vocês localizarem certinho. Fica bem aqui nessa perninha do M. É só vocês fazerem isso que não tem erro de vocês encontrar esse chapéu. Então, colocou aqui a primeira localização e depois vocês vão colocar ali no M. E é batata, não tem como errar essa localização aqui. Chegar aqui, vocês podem inspecionar, né? O Arthur vai desenhar no diário dele e depois é só chegar perto do corpo pra vocês pegarem o chapéu que tá localizado ali no corpo do carinha. A próxima localização fica exatamente aqui, perto desses trilhos dos trens aqui. Fica bem aqui perto de Cotorra Springs, onde tinha lá aquele lobo lendário. Fica bem aqui perto desses trilhos dos trens. Vocês podem colocar localizações de vocês bem aqui onde eu tô piscando. Ignora aí essa marcação, porque eu tava indo fazer outra coisa e tá marcado. Mas foca bem aqui onde tá o meu pontinho piscando, que vai ser bem ali aonde tem aquela cachoeira. Então, vocês marcou aqui a localização, é só vocês correndo nessa direção aqui. Na direção da... deixa eu ver onde que o meu cavalo tá, pro trem não passar em cima dele, né? Mas é só vocês correm aqui, ó, nessa direção. Então, toma cuidado, porque é bem na beira aqui das montanhas e pode escorregar aqui nessa parte, cair lá embaixo no rio lá. Aí vocês vão vir aqui nessa parte, tem uma cachoeira bem aqui e atrás da cachoeira tem outro chapéu secreto. Aí é só vocês pegarem o chapéu e pronto. Esse aqui não tem segredo nenhum, é bem fácil. É só tomar cuidado pra não cair lá embaixo mesmo. Tem uma cartinha aqui também, né? Essa cartinha aqui é uma cartinha do cara que deixou o chapéu aí. É, eu vou mostrar pra vocês a carta, mas eu não vou ler não, eu só vou deixar aí pra vocês verem. Quando vocês pegarem o chapéu e pegarem a carta, vocês podem ler a história do cara e o porquê o chapéu tá aqui. A próxima localização fica aqui nessa região aqui. É, deixa eu abrir o mapa aqui. Próximo a Anesburg, se vocês colocarem aqui bem onde eu tô, não vai ter segredo. Segredo, vocês vão conseguir acertar certinho onde tá. Fica bem aqui nessa região aqui, perto do rio. É, então vocês colocam exatamente aqui onde eu tô, pra vocês conseguirem seguir os passos que eu vou dar e vai ser mais fácil de encontrar. É, eu tô aqui em cima dessa mesa de pedra. Aqui em cima tem algumas coisas que eu não lembro o que que é. Eu sei que aqui tem uma machadinha que dá pra vocês pegar. É, mas tem outras coisas que dá pra pegar aí que eu não lembro porque eu já peguei. Vocês podem selecionar a lanterna também, que fica mais fácil de vocês enxergarem aqui de baixo. Vocês vindo aqui nessa direção, é, aqui do seu lado vai ter uma, tipo uma estante com umas cabeças de caveira aqui. Aí tem o chapéu do Elmo aqui, é só vocês pegarem e trocar. E é isso, fácil. Tem outras coisas que vocês podem pegar aqui também, mas pra pegar esse chapéu do Elmo aqui é só vocês encontrarem essa estante aqui com cabeças de caveira. Mas é bem fácil de localizar, tanto o chapéu quanto as outras coisas que tem aqui. É que como eu já peguei, eu não consigo mostrar pra vocês onde fica exatamente. A próxima localização é aqui, é a localização da máscara do porco, né? Fica bem aqui nessa região aqui do mapa, deixa eu colocar aqui, próximo aqui desse R aqui da palavra renover, né? É só vocês colocarem a marcação bem aqui onde eu tô piscando, que vocês vão sair de frente do item. Então não tem segredo, é só vocês seguirem aqui essa marcação próximo ao R. É, bem ali onde eu tô piscando ali e vocês vão conseguir ficar de frente do item que vocês têm que pegar. Nessa parte aqui é só vocês se aproximarem um pouco aqui dessa, desse negócio de madeira aqui, que a máscara tá pendurada aqui. Vocês inclinem um pouco a visão e vai aparecer pra vocês trocarem, e aí vocês conseguem pegar a máscara. É fácil, só isso. É meio difícil de enxergar aqui, mas ela tá bem aqui nessa madeira aqui, ó. A próxima localização é a localização de um chapéu, fica exatamente aqui nesse local abandonado aqui, de guerra. É, se vocês abrirem o mapa aí e marcarem exatamente aqui onde eu tô, vocês vão conseguir sair de frente da entrada. E aí é só vocês entrarem dentro do local, fica bem aqui nessa região aqui, ó. Perto dessas cidades aqui, perto da máscara do porco também, que a gente pegou ali em cima. Então é só vocês marcarem exatamente onde eu tô ali indicando, que vai ser fácil pra vocês conseguirem encontrar a localização desse chapéu aqui. É, aí vocês vão entrar aqui no local, é, essa primeira casinha aqui abandonada, deixa eu ver se eu consigo... Desça aqui mesmo, deixa eu ver se tá escura, porque qualquer coisa eu seleciono aqui a lanterna, porque tudo aqui nesse jogo é escuro. E vocês vão entrar nessa primeira casinha aqui e vão descer essa escadaria aqui, ó. Quando vocês descem a escadaria, vai tá tudo escuro, então é melhor vocês pegarem a lanterna mesmo, pra ficar mais fácil de vocês enxergar. É, aqui nessa parte aqui vocês conseguem encontrar alguns itens, é, como alguns enlatados, bolacha, alguma coisa assim vocês conseguem encontrar. E nessa parte aqui também vocês conseguem pegar uma faca aqui, é, fica aqui em cima de um desses baús aqui. E o chapéu fica bem aqui no canto, ó. Vocês podem pegar o chapéu aqui. E logo ali atrás, em uma dessas caixas aqui desses baús, vai ter uma faca, acho que é nesse aqui, ó. E vocês conseguem pegar essa faca também. Essa próxima localização aqui é bem interessante, é em uma fazenda, é, a localização é bem aqui onde eu tô. É, se vocês marcarem exatamente onde eu tô, vocês vão conseguir encontrar fácil, né. Fica bem nessa região aqui de Nova Renover, debaixo do ar. É, é uma fazendinha e nessa fazenda vai ter um espantalho. E esse espantalho tá usando chapéu, então é bem aqui, só vocês colocarem nessa localização aqui e não tem nenhum segredo. É, quando vocês voltam aqui, eu acho interessante porque se vocês virem de dia, que nem eu vi, é, vai ter dois caras que vão vir aqui atacar vocês, que são os donos da fazenda, né. É, e eu não vou matar eles, então, mas vocês podem matar se vocês quiserem. Eu vou tentar laçar eles pra evitar de matar, porque minha honra já tá cagada já, então, eu vou ver se eu consigo laçar. São dois, um tá aqui e o outro tá ali atrás. É, depois que a gente laça eles, aí a gente vem aqui que eu vou falar outra coisa que vocês precisam fazer pra pegar esse chapéu. É, depois que a gente vai fazer pra pegar esse chapéu. Bom, depois que vocês laçou os caras aqui, vocês podem tentar pegar o chapéu. Eu prefiro laçar eles do que matar, porque minha honra tá muito baixa. É, vocês vão pegar a arma e vai atirar no chapéu, tá, pra o chapéu cair no chão, porque não tem como vocês pegar eles encostando aqui. Eu acho, né, mas eu sempre atiro no chapéu e consigo pegar. O chapéu vai cair bem aqui do lado, vocês podem pegar. É, fica fácil, fica bem mais fácil também se vocês vierem de noite pra pegar o chapéu aqui, porque provavelmente os caras vão estar dormindo e aí vocês conseguem pegar o chapéu um pouco mais fácil. A próxima localização é a localização de uma máscara, né, a máscara de gato. Fica bem aqui nessa região no mapa, essa região aqui de lagras, né, aqui nessa lacaia aqui. É, fica aqui nessa região mesmo, é bem fácil de localizar. É, só vocês colocarem a sua localização aqui próximo, é perto de Sandenes, esses locais aqui. É, vocês marcando a localização exatamente aqui onde eu tô, vocês vão sair de frente da casa que vocês precisam entrar. Tá, então fica bem aqui nessa região de lagrai, bem em cima aqui da perninha do L. É bem fácil de localizar. A casa em específico que a gente precisa aí é essa casa aqui, ó. É, acho que daqui da região é a única casa que tá quase toda sendo engolida aqui pelo rio, né, tá caindo uns pedaços. É, é essa casa aqui que vocês vão precisar entrar. É, a gente vai precisar abaixar pra gente poder passar por essa portinha aqui que tá submersa, né. E aí a gente já dá de frente aqui com a máscara pendurada aqui no centro da casa. É, é só a gente pegar e pronto. A próxima localização fica bem aqui nessa ilha, é uma ilha que, deixa eu abrir o mapa pra mostrar pra vocês, é uma ilha próxima aqui a Rhodes. É, eu aconselho vocês virem quando o acampamento se mudar pra aqui, pra perto de Rhodes, porque vocês conseguem comprar o barco e fica mais fácil pra vocês virem. Aqui tem alguns animais novos também, como esse largato verde e esse caranguejo aqui. Então, você também pode pegar essas duas espécies aqui. A localização é exatamente aqui. Vocês vão encontrar esse barco naufragado aqui. É, aqui na frente, nessa parte aqui da entrada, é possível pegar também um cacifo e dentro desse cacifo tem um rum. É, um rum pirata, se vocês quiserem pegar. É só vocês virem aqui se aproximar dessa mesinha, vai aparecer pra inspecionar. E aí vocês conseguem pegar esse rum aqui que tá nesse cacifo. Depois que a gente pega esse rum, é só vocês virem por esse canto aqui e pular. O chapéu vai tá caído bem aqui no chão. Vocês podem trocar o chapéu e pegar eles. E depois é só sair pelo mesmo lugar que a gente entrou aqui. A próxima localização vai ficar aqui em New Austin. A gente só consegue pegar depois que a gente finaliza a história principal. Eu não trouxe pra vocês o vídeo pegando porque eu não terminei a história principal. Mas eu trouxe pra vocês aí a localização. Pra quem já terminou a história principal, é só ir nessa localização aqui. É uma fazendinha. E vocês procuram do lado de fora lá que vai tá pendurada em uma das madeiras lá do lado de fora. É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vai deixando o joinha de vocês. Comenta aí o que vocês esperam desses vídeos. Se vocês gostam e se vocês querem que eu traga mais. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo galera, valeu!